Oi pessoal, Raquel Educação Canina, tô aqui pra mais um episódio de Pergunta do Dia Dessa vez, pergunta da Luane, Luane querida, que veio pelo canal do YouTube Luane disse Bom dia Raquel, dei uma sumida, tava de férias, vim dar uma visitada no seu canal e novamente, novamente porque adotei um Golden Retriever de um ano Então como minha matilha já tá tão acostumada com o Place eu desaprendi a como adestrar o Golden a ficar Graças a Deus todos se deram bem com ele na matilha, principalmente a Malu que quando eu libero do Place eles ficam brincando junto com ele no quintal Eles tem tamanhos diferentes, mas o mesmo pique de energia Malu foi castrada mês passado e ficou mais calma também Vou castrar o Golden também pra não ter briga por dominância já que tenho dois cães não castrados em casa Graças a Deus, esses vídeos minha matilha tá perfeita pra mim Ah, maravilha! Eu não ia ter mais cães, mas o Gregório tava muito maltratado então peguei, cuidei e ia doar pra um novo lar Mas ele é tão dócil e calmo que me apaixonei O único problema dele é que ele pula demais Mas logo vai acostumar com a rotina Ele ficava preso de domingo a domingo, não sabe de nada Então agora são seis Cássio, estou novamente pra reaprender seus ensinamentos Maravilha, Luane, tô super feliz de ouvir de você Ótimo que você já pegou esse cachorro estando um pouco mais preparada Isso é sensacional É importante que você já tenha um grupo um pouco mais equilibrado E trazer ele então pra você não vai ser um grande desafio Na verdade vai ser mais Vai ser um desafio novo, mas vai ser uma adição E vai ser uma forma também de manter você condicionada a esse treino inicial É interessante o que você falou no início O que você falou Você já tava tão acostumada com seus cachorros no place Que você tinha esquecido como Não é esquecer como começar de novo É lembrar o que a gente tem que fazer no início E eu acho legal que você tá num momento bacana Porque isso relembra você Quando a gente tem cachorro durante muito tempo E seu grupo já tá estruturado E a coisa tá mais equilibrada Às vezes a gente não para pra pensar Como que tudo isso se tornou real E é o que eu gosto de falar sempre pra vocês aqui Tudo isso se torna real Quando a gente põe Quando a gente investe tempo e energia e dedicação nessa parte do trabalho Eu acho que Eu resolvi fazer esse vídeo com o que você escreveu aqui Porque não necessariamente é uma pergunta Mas é meio um testemunho de alguém que dedicou tempo Aprendeu, se dedicou, pôs na prática, executou E agora vai começar esse ciclo um pouco de novo O que você falou aí desse golden pular Você provavelmente já sabe O que você faz? Corrige, tá? Não tenha medo de corrigir Pra todos vocês não tenham medo de corrigir É legal a gente ver que Se você sabe aplicar o conceito de correção Você entende que ele faz parte do processo de orientação Sem ele, muitos comportamentos negativos só tendem a escalar Então, você começou uma relação nova, maravilha Você tá começando certo Muita prática de play Se faça legal a introdução de guia Corte os maus comportamentos de cara E você provavelmente vai ter uma excelente adição aí no grupo, tá? Tô super feliz de ver você de volta aqui Com a turma boa de seis Mas todo mundo sob controle Todo mundo sabendo o que fazer Com certeza você vai ter um grupo que vai florescer aí Todo mundo vai se dar super bem Mas foi ótimo ouvir de você, viu Luânia? Adorei Quis fazer esse vídeo só pra mostrar pra todos vocês que assistem aqui Vocês não necessariamente precisam de ajuda presencial Nem todo mundo precisa Pra muitos de vocês a resposta tá na execução Vocês sabem a resposta, o problema é executar E pensar em todos esses elementos que compõem essa mudança Você, a sua relação com seu cachorro A rotina do dia a dia O quanto você dedica tempo pra orientar e pra corrigir E pra deixar a coisa clara no sentido de relacionamento E pôr as regras em prática dentro e fora de casa Acho que a Luânia é um excelente exemplo de alguém que tá Pôndo a mão na massa, executando E é isso aí, tá? Tô super orgulhosa de você Obrigado por me dar esse feedback Pra todos vocês que tão trabalhando bem E tendo sucesso aí Manda pra mim também mensagem, tá? Eu sei que eu acabo fazendo muito vídeo Sobre problema e casos trágicos Mas eu gosto de ouvir quando vocês têm sucesso também Então fiquem à vontade pra falar pra mim O que é que vocês já fizeram O que é que funcionou O que é que não funcionou Enfim, aonde vocês estão na esfera de treinamento com seus cães Eu acho que o grande objetivo é fazer A gente ter pessoas bem preparadas Pra lidar com o cachorro Independente se a pessoa contrata o seu serviço ou não O objetivo é a pessoa saber o que fazer Porque como eu falei O segredo não tá na informação O segredo tá na execução Se você absorve toda a informação Mas não põe nada em prática Nada vai acontecer Mas se você é sagaz Sabe ouvir o que as pessoas estão dizendo E sabe pôr isso na prática Dentro do seu cenário, no seu mundo Com certeza você vai ter sucesso Luana, querida Beijo enorme Foi muito bom ouvir de você E mande notícia sempre Tô curiosa pra ver o progresso desse menino aí Beijo enorme, pessoal A gente se vê em breve No próximo vídeo Tchau Obrigado.